O Machado Leviathan está danificado, e você não percebeu. Em um pequeno trecho, no trailer de história do God of War Ragnarok, vemos que o Machado Leviathan está danificado, não percebemos de primeira, pois um pequeno deslumbre. Isso pode ser consequência da luta contra o Thor, com o Kratos danificando seu machado e provavelmente também suas lâminas. Isso também explicaria o porquê do Machado e as lâminas estarem no seu nível 1. E assim teremos a ideia de ir para Svartov High, visitar os anões, para consertar o Machado. Agora imagine comigo, se a única opção fosse juntar o Machado com o Mjolnir, imagine o quão poderoso pode ser essa arma.